Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para falar de uma obra de requalificação em uma rua no bairro de Paripe. Aqui nessa cidade linda por nome de Salvador da Bahia de todos os santos e encantos. E vou falar do perrengue que os moradores e comerciantes tem passado por conta dessa obra e ainda desse período de São João que vai ter forró no bairro. Ai Maria, pense numa coisa boa que é dançar forró e tomar licor e sem falar nas delícias feitas de milho. Eu gosto é com força nesse período do ano, mas saiba que aqui é a comunidade VDS. O lugar onde eu falo de obras que modificam a arquitetura desse planeta chamado Bahia. É justamente o lugar onde eu moro e amo de verdade. E lógico que aqui também falo de cultura e tradições dessa terrinha. E antes mesmo de começar a nossa documentação, deixa fazer um convite para você integrar o clube de membros do VDS. Me ajude a fazer esse canal cada vez melhor. Venha trocar ideias com o nosso grupo de zap, vê os vídeos exclusivos. Ajude esse humilde fotógrafo a fazer esse trabalho de documentação aqui no canal. Faça como minha amiga Edna e o Erito, que acabaram de se juntar à tropa de amigos que compõem os membros do VDS. Chegue firme, jovem. Vamos juntos melhorar esse canal. E ainda vou falar dos demais integrantes no decorrer desse vídeo. Mas chega de conversa mole que nossa documentação começa agora mesmo. Mas o negócio é o seguinte. Estou no bairro de Paripe, que fica no subúrbio da capital baiana. Meu objetivo é mostrar a situação da obra de requalificação da rua Almirante da Mandaré. E também de outras ruas em seu entorno. Esse projeto, promovido pela Prefes, tem tirado o sono de moradores e comerciantes. Ai Maria, é uma lameira nesse período de chuva. E nos dias de sol, a poeira toma conta dos imóveis. Sem contar que por conta das escavações e os serviços realizados, a rua está interditada para veículos. Mas é lógico que a galera de moto dá aquele jeitinho. E meu abraço a esses jovens mototaxistas que operam nesse trecho. Esqueci de pegar o nome desses jovens. E por aqui é daquele jeito, na base da paciência mesmo. Essa é uma obra grande e infelizmente esses transtornos vão existir. É aquela história de omelete. Pra fazer iguaria vai ter que quebrar os ovos. As benfeitorias acontecem em um trecho de 1.500 metros de via. Entre a Praça João Martins e o cruzamento com a rua Almirante e Mourão de Sá. Próximo à Estrada do Derba. Deixa eu dar uma geral pra vocês terem uma ideia do tamanho da obra. E enquanto mostro essas belas imagens feitas com o nosso cavalo do cão, aproveito para fazer um agradecimento às pessoas que têm me dado uma forcinha pra comprar um novo drone aqui pro canal. São esses jovens que deixaram o farelinho no Pix. São eles. Et Jones Rios, Adriano M. Brito, Luiz Felipe Veloso Santos, João Rafael Rosa da Silva Ribeiro, Pedro Ricardo Santos da Silva, Meu amigo Francisco Brasil Silva e Ramos Delgado Andrado Araújo. E meu muito obrigado pela oferta. E também tem essa tropa de amigos que comprou em um clube de membros do VDS. São eles. Edna Moraes e Welton Lima, que são esses novos integrantes do grupo. Sejam muito bem-vindos, jovens. Também tem Afonso Henriques, Aloysio Vasco Celos, Clodoaldo Mata Virgem Filho, Daniel Santos, meu amigo Edivaldo, Eder Jamerson, João Bonfim Luz, Roberto França Paiva, minha amiga Sueli Cruz, Maurício Carvalho Braga, Adenilson Almeida, Alex Passo, Fábio Júnior Moisés, Meu amigo Gustavo, Mário Pinho, José Tavares Filho, Raul Libório, Marques Melo, Wilson Queiroz, Romário Barreto e Uni Marquezine. Meu muito obrigado pelo apoio dos membros e também os jovens que fizeram oferta no Pix. E fica o convite a você que assiste esse vídeo a se tornar um apoiador do Projeto VDS. Sendo mais um membro ou deixando aquele carvãozinho aí no Pix. O apoio de vocês é de fundamental importância para continuar fazendo esse trabalho com total independência no conteúdo. Só me deixa trabalhar e também libera o meu cavalo do cão para voar. Mas continuando nosso trabalho documental, deixa mostrar a situação da Praça João Martins. Aqui mesmo em Paripe. Essa é a continuação do projeto da Rua Almirante Tamandaré. E por aqui podemos ver que todo o pavimento foi arrancado. Parece que houve um bombardeio aqui. É justamente onde essa galera está derramando o suor na empreita. Já aproveito a oportunidade para mandar um abraço a essa turma que pega no pesado. Por aqui está sendo preparada a rede de esgoto e drenagem. Substituição do pavimento e colocação de meio-fio em granito. Criação de espaços compartilhados, além de ampliação de passeios e novos pontos de ônibus. No projeto está prevista a implantação de piso intertavado, iluminação em LED, academia de ginástica para o pessoal da terceira idade. Como disse, esse é um projeto promovido pela Prefis e está a cargo da Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP. Para a obra, o desembolso é de R$ 16.501.000,00 e mais uns farelinhos. A grana vem do cofre do município. E pelos meus cálculos, a empreita ainda está no prazo. São 10 meses de obras a contar do dia 22 de dezembro de 2023. Não é por nada não, mas o VDS vai vigiar esse prazo. E já sabe o que acontece, né? E fique sabendo também que esse projeto será acompanhado de perto com nossas documentações aqui no canal. Visto que é um projeto promovido com recursos públicos. E eu estou de olho em vocês. Fala, jovem! Estou aqui finalizando a edição do vídeo e venho aqui para agradecer por vocês terem chegado até essa parte do vídeo. Isso é aquele sinal de que você gosta dessa documentação. E eu faço com muito carinho mesmo, com muita dedicação. Por isso eu peço o like para fortalecer o canal e também aquele comentáriozinho. Pode ser aquele comentário malicioso, mais brando. Enfim, deixe o que vocês acharem dessa documentação. Mas se tiver com vontade mesmo de ajudar o canal, deixe um pingadinho, um cafezinho, aquele carvãozinho aí no Pix. Ou venha ser mais um membro do VDS. Venha fortalecer esse grupo de amigos aqui. Venha me ajudar a fazer esse canal. Mas está dado o meu recado. Conclua essa documentação. E com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! E não saia do VDS! Tem mais essas duas documentações para vocês assistirem. Saiba que as obras do VLT já foram autorizadas e acompanhe como será a requalificação do canteiro central da Avenida Monocor. Comprimente longo do canteiro central da Avenida Monocor. Obrigado.